Quero ver você não chorar Você não chorar Não olhar pra trás Nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer Mas se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é glória assim Eu vou ver Que o Natal existe E ninguém resiste E o mundo é sempre amor Oh Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Quero ver você não chorar Quero ver você não chorar Se a dor nascer Você resistir e sorrir Se você pode ser assim Não é glória assim Eu vou crer Que o Natal existe E ninguém é triste E o mundo é sempre amor Oh Natal, Feliz Natal Muito amor e paz pra você Pra você Pra você Pra você Tchau 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 Tchau